Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tenta chegar devagarinho e marretar esses três aqui. Três, não são quatro. Vamos subir aqui, só por ver das dúvidas, em garro de consciência existia um item ou não, não, e realmente é onde eu matei o outro garro, não é gigantão lá. Estou com quatro poções de medo, ali tem um garro, cuidado com o inimigo, é um pouco mais simples, mas não dá um garro, não dá um garro, não dá um garro. Tenta chegar e de novo, e aí tem um garro, não dá um garro, não dá um garro. Tenta chegar e de novo. Tenta chegar e de novo. Tenta chegar e de novo. E aí E aí Quase que o bom vai matar Beleza vamos lá Deixa eu ver que tem um baú ali no cantinho Então eu vou tentar pegar aquele baú ali primeiro. Vou ter uns dois. E me parece que não é baú. Pior que é. Foi. Um braseiro excelente. Foram três. Um braseiro excelente. Um braseiro excelente. documented. Um braseiro excelente de maneira. Um braseiro excelente. Muito bem. Um braseiro excelente. Eu vou morrer! Vamos ver esses baús aqui agora. Esse aqui é Mimic e os dois são Mimics. Esse aqui, vamos lá. Muito cuidado pra não tomar dano. Fácil. Fácil. O que é isso? Sem dano. Mórdia ferrujada. Fácil. 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 No chefe. Assim que os NPCs estiverem convocados eu volto com o vídeo. Falou, galera. Então galera, estamos aqui já. Três fantasmas enfocadas e chefe. Wow! Olha o Lorde das Cinzas. Se tem que desquinar, é o Lorde das Cinzas. Opa! Ele vai me ajudar também? O Lorde das Cinzas. O Lorde das Cinzas. Eu... Eu mantenho a minha presença. Eu deixo a luz de este Lorde das Cinzas. Pô, se eu for quatro ali contra esse Lorde, isso é fácil. E a quatro contra o Lorde. Nossa! Que fácil. O Lorde está ali. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Valeu mesmo pra ser aqui. E aí O tempo mais fácil de se matar por todos os 4 minutos no mesmo tempo Vem, um brinde com você também irmão E aí galera, vamos finalizar essa gameplay então por aqui Já matamos o chefe Já já a gente continua Falou galera Com o gordinho E começou essa quick skin então comecei a gravar correndo Já é quem. É... é uma armada que sag네요 É o Picchu O Picchu O Prince Lothric está nas suas mãos E perto da cadeira onde o chefe tava sentado Tava a espada do gordinho lá Que é a governante da tempestade Aí eu vi que com essa governante tinha acabado A quest, né Então eu resolvi matar o gordinho E eu não consegui acertar nenhum hit nele Tipo, não dá pra acertar Como é que a espada passa direto, né Aí eu resolvi falar com ele Aí eu falei com ele E apareceu com essa kit skin Então eu liguei correndo O gravador aqui, né A placa de vídeo captura E vamos ver o que vai dar Pra onde que eu fui teletransportado Ou sei lá Ah, tá A gente foi teletransportado aqui Onde tava aquela velha Aqueles dois estandart De frente Com uma sala de gente de frente Que ele gosta mais parece um cachorro Só que o seguinte Eu já matei essa velha aqui E quando você mata ela Você libera um item Que é uma bacia Então deve ter Pra fogueira Pra firelink central E no próximo vídeo A gente vem direto pra cá Então Beleza galera Então Falou aí Até mais Não esqueça de curtir Compartilhar E com 500 inscritos Tem sorteio pra vocês Falou Falou E aí E aí E aí